Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Tudo bem com você? Guilherme falando aqui. E queria fazer uma reflexão para você, porque hoje é sexta-feira. Sendo que sexta-feira é quando começa o problema para a maior parte das pessoas. Acho que 90% ou mais das falhas na dieta acontecem no final de semana. E o que eu quero dizer com falhas, né? Falhas, eu digo que a pessoa não pretendia sair da dieta, não pretendia, digamos assim, sabotar seus planos. Às vezes ela está seguindo o nosso desafio de 30 dias, que é a primeira parte do Guia Dieta Cetogênica, por exemplo. São 30 dias seguindo a cetogênica. Ou ela está focada, ou ela está se sentindo melhor porque eliminou o glúten, ou os laticínios, ou alguma coisa da alimentação. E ela acaba falhando no final de semana, de sair sem a intenção. E é interessante você se perguntar, caso isso aconteça, caso não aconteça. Você se perguntar por que que isso acontece, né? Quais foram os gatilhos, quais foram os ambientes, ou as pessoas, ou as situações que fizeram você sair. Eu acho que a gente pode aproveitar, mesmo as nossas falhas, para aprender mais sobre a gente. Então, se você não falhar, se você se manter firme, pensa quais foram as condições que isso teve que acontecer. Quais as condições estavam presentes para você conseguir se manter firme. E se você acaba falhando, quais foram as condições que levaram àquilo. Então, por exemplo, uma coisa comum é a pessoa, ela vai num barzinho, e ela até escolhe uma bebida low carb, do tipo, uma caipirinha sem açúcar, que já é uma opção melhor do que a cerveja. Só que aí ela fica alegre, e aí depois acaba saindo da dieta, porque ela bebeu e, sei lá, perdeu um pouco do controle próprio, digamos assim. Ou então, a pessoa vai numa festinha de aniversário, uma festinha infantil, cheia de guloseimas, que não são low carb, não são saudáveis. Ela sabe disso. Mas ela chega lá morrendo de fome, ela resolve fazer jejum na festa. E aí ela vai lá e não resiste. Então, uma coisa a se pensar, nesses exemplos, por exemplo, seria você comer antes de ir. Fazer uma refeição low carb, cheia de proteínas, gorduras boas, fibras, para ficar saciado, chegar na festa e não ficar com vontade de comer. E eu estou enfatizando aqui o caso de você não querer sair da dieta. Caso você queira, caso seja uma coisa pensada, uma decisão que você fica tranquilo com você mesmo ao tomar, aí é diferente. Não tem nada de errado com isso. Se você souber o que está fazendo, o que a gente quer é libertar você da sensação de Ah, eu sou uma vítima porque eu fui nessa ocasião, acontece isso e eu não tenho controle. Então, a gente quer te ajudar a sair dessa mentalidade, né? A sair desse papel de vítima e colocar você no controle do seu corpo. Esse sempre foi nosso slogan, nossa ideia de colocar você no controle do seu corpo. Então, essa mensagem que eu queria deixar para você nessa sexta-feira. E a ideia é a seguinte mesmo, se você não falhar no final de semana, você anotar. Você pode anotar num papel, no celular, no que ficar mais fácil para você, como você se sentiu seguindo a sua dieta. Se foi bom, se foi ruim, se foi sofrido. Se na hora foi um pouquinho difícil, exigiu um pouquinho de força de vontade, mas depois a sensação de conquista foi boa. E se você falhou, como você se sentiu na hora, como se sentiu depois. E o que você talvez possa fazer numa próxima vez para isso não acontecer, né? Igual eu dei o exemplo de comer antes da festinha. Talvez, se você for fazer um almoço em família, e só tem macarronada. Não, você leva um prato que seja baixo carboidrato, que todo mundo possa comer, por exemplo. Enfim, você anotar para aprender. É uma coisa altamente individual e cada um tem que encontrar seu equilíbrio. Mas a nossa ideia é sempre essa, de você ser fácil equilíbrio, tá certo? Uma boa sexta-feira para todo mundo! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.